Olá, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sónia e sou apaixonada por perfumes. Hoje o vídeo vai ser sobre perfumes de caramelo. Deliciosos! Se gostam do caramelo, não saiam daí, fiquem aí que eu vou vos falar de 16 maravilhosos perfumes com a nota de caramelo. O primeiro e mais barato de todos que eu tenho aqui para vos mostrar hoje é o da marca Sol de Janeiro, é o 71, o Cheirosa 71. E este para mim é o mais delicioso da gama completa desta marca. Isto cheira a caramelo salgado com um bocadinho de macadâmia. É docíssimo! É delicioso! Este ainda é mais delicioso que o 62 que eu tenho ali também. Este é bem guloso. Este é para as gulosas que gostam de caramelo de pipocas. Fazer essa onda assim. As notas deste... Hum! Cheira tão bem! Ainda ontem à noite eu estive a borrifar o meu sofá. Estava no computador no sofá e borrifei isto no sofá. Puteciam-me cheirar isto, como já tinha outro. Não pus na roupa, pus no sofá. Ele não dura muito, é claro. Já sabem que isto é um body mist. Isto não dura muito. As notas dele são caramelo, macadâmia, baunilha, chocolate branco, por acaso nota-se bastante, sal marinho e flor de coco. São as notas deste delicioso gourmand. Se são gulosas e não experimentaram o 71 e gostam muito do 62, experimente o 71, porque se calhar ainda vão gostar mais do 71 do que do 62. Não sei, eu gosto mais. A seguir o outro, que também é barato e é de, não é, é celebridade. Eu ia dizer designer, mas não. É de Jessica, como é que ela se chama? A senhora? Jessica Simpson. Ele é barato. Eu pensava que ele estava descontinuado, mas não. Ele encontra-se neste momento a 30 e tal euros na notino. Isto é muito agradável. Ele é massa peeling. Como é que se diz? Agrada às massas. É um cheiro docinho. Não é nada de extraordinário. É um cheiro agradável. Também é barato. Mas é assim, é um floral docinho. Tem flores, tem uma saída frutada. Ele é agradável. Há aqueles dias que não se querem... É assim, eu acho que ele dá para muitas ocasiões, este perfume. É assim romântico, é feminino, é menineiro. Vou ler as notas deste. O Fancy. Já tinha dito o nome. Fancy. Da Jessica Simpson. No topo tem a saída frutada de... Como se chama aquela fruta? Alperce. Damasco. Também é a mesma coisa, não é? Pera. E frutos vermelhos. Depois, no meio, no coração, temos o caramelo, a amêndoa, a gardenia e o jasmin. Notam-se um bocadinho a floralidade aqui. E depois, na base, temos o caramelo. A baunilha... A baunilha não, eu não tenho baunilha. Não. Estou enganada. Estou-vos a enganar. Na base, tem a baunilha... Não, tem caramelo. Caramelo era no coração. Baunilha âmbar e madeira de sandalou. É muito agradável. Muito fácil de agradar a muita gente. Portanto, se ainda não experimentaram, podem perfeitamente dar o blind buy na Notino ou onde encontrarem. Porque ele é seguro. É um perfume muito agradável. Nada de extraordinário, mas claro. Também não se pode pedir muito, porque é um perfume de designer, de celebridade, neste caso. Outro muito engraçado, o frasco mini que eu tenho aqui, que é recente. Eu comprei esta semana passada, penso eu. Isto é super concentrado. Ele é um extrait de parfum e vem assim nestes frasquinhos de 15 ml. Vão ver o tamanho da minha mão? Olha o tamanho da frasquinha. É mini. E ele vem com um rollerball. Estão a ver? E ele é tipo óleo. Consistência, tipo óleo. Conseguem ver o brilho? Ou não? Ele é tipo óleo. E é ótimo. Eu estou a usar hoje como base. Pus este embaixo, nas zonas aqui dos pulsos e um bocadinho no pescoço e depois pus o outro por cima. Ele é completamente concentrado. É um cheiro muito gourmand. Basicamente ele só cheira a pipocas e a coca-cola. E também isso consegue apanhar aqui um bocadinho de amendoim, um bocadinho de manteiga. Anota... Anota... Onde é que estão as notas do... Ah, e o nome dele é engraçado. God bless cola. Portanto, Deus abençoe a cola. Este é o novo lançamento da casa Versatilha Paris, que é uma casa de nis que eu não conhecia. E tem uns filmes muito engraçados. Tem um que é o Café Croissant, que acho que é super famoso, o mais vendido da marca. Eu não conhecia. Não experimentei. Só experimentei este, que é o novo. Mas eles também vendem o Coffret com todos os da marca. Só para aí uns 6. 6 ou 7. E agora eles estão até com uma campanha, porque é o segundo aniversário deles agora, este mês de Outubro. Então, com uma campanha, na compra de 2 frascos, eles oferecem 20% de desconto. Mas se comprarem só um, não têm os 20%, têm os 10%, que é o que têm aí na primeira compra. Eu tive os 10% nesta primeira compra. Ele é... Se gostam de pipocas e se gostam de Coca-Cola, é completamente combustível. Não é combustível, a atenção, mas apetece comer. Não comam isto, porque isto não é para comer. Mas estão a ver quando nós vamos ao cinema, que está aquele cheiro a pipocas e a Coca-Cola? Cheira a isso. As notas dele são popcorn, pipoca e Coca-Cola no topo. Depois, no meio, caramelo, manteiga e amendoim. Depois, na base, baunilha. O gourmand, como é que se diz? Um acorde gourmand. Notas doces, sweet notes, and woodsy notes. Notas amadeiradas. Tenho isto tudo escrito em inglês? Já sabem que estive a fazer o vídeo em inglês anteriormente. É mais simples assim. Delicioso! Eu hoje estava a usar... Estou a usar este. Pus por baixo este. Aqui nos pontos do pulso e pescoço. E depois, por cima, pus o... Da Mancera, o Tonka... O Colaton... Tonka-cola. Acho que é Tonka-cola. Como também tem Coca-cola, eu achei piada misturar aqui a esta Coca-cola com pipocas. Ótimo! Delicioso! E eles não são caros. Assim, se não tiver desconto nenhum, eu acho que eles estão marcados a 55 euros. Pronto, se tiverem os 10% ficam um bocadinho menos, não é? Giro! É muito giro esta vera. É muito divertido. É muito alegre. Muito... Pipocas com Coca-cola. Literalmente. A manteigada. Estão a ver? Um bocadinho assim. Com os amendoins ao lado. Espetacular! Delicioso! Apetece comer mesmo. Outro que eu tenho aqui também, e está por ordem de preços, eu comecei pelos mais baratos e estou a subir. Agora temos aqui um designer, que eu acho que... Sim, é só o designer que eu tenho. Scondale Le Parfum. Eu já falei dele outras vezes. Que é de Jean Paul Gaultier. E ele é basicamente um perfume de amêndoas com caramelo. Ele é delicioso. Para mim, eu só gosto deste, da linha Scondale. Já vos tinha dito, não é? Que não gosto do Scondale. Os outros que cheiram a mel. Não gostei. Mas gostei imenso deste flanker, porque de mel não tem nada. É só amêndoas, baunilha e caramelo. Deixem ver. As notas do Scondale. Jasmim no topo, caramelo, sal. Nota-se o sal, por acaso. E a baunilha na base. É só. Delicioso. Bastante sensual este perfume. Perfeito para sair à noite. Para um encontro romântico. Maravilhoso. Se gostam de amêndoas, vão gostar dele. Se gostam do Hypnotic Poison, também vão gostar deste. Eles são parecidos. Bem parecidos os dois. Eu, se calhar, até prefiro este. Eu gosto dos dois. Pronto. Também não vale a pena estar agora... Hum! Delicioso. E é elegante ao mesmo tempo. Não é só um gourmand. Daqueles muito doces. É doce, mas não é demasiado. Não é como o das pipocas. Nem como o... Enfim, tenho aqui outros muito doces. Hoje, para falar. A seguir, tenho outro. Que em vez de um, são dois. Que eu trouxe. Mas já vão perceber. Então, é o Casablanca. Todas as meninas. E alguns meninos também gostam. Que é super gourmand. Tenho as uvas e a maçã no topo. Isto é como se fosse uma tarte de maçã deliciosa. Com canela. Adoro. Já tenho outro frasco. Porque eu estava com medo que ele ficasse mais caro. E eu encontrei um preço ótimo. Porque ele já subiu. O preço já está... Isto era para ir a 30 euros de antes. E agora está a 50. E eu comprei outro frasco. Mas não foi a 50. Foi menos. Consegui um bom negócio. Está na gaveta cortadinho. Porque eu já sei que... Olha, está-me a apetecer pôr este agora. Por cima do... Da Coca-Cola. E da pipoca. Acho que não vai ficar mal. Uma tarte de maçã. Lá estou eu a respirar o perfume. O Casablanca. Se ainda não experimentar. Não tenho que experimentar. Na Notino. Às vezes está esgotado. Mas eu comprei o segundo frasco. No Amazon. Por um preço ótimo. 40 euros ou assim. Ou nem tanto. No topo temos a maçã e as uvas. Depois temos madeiras brancas. Patchouli e o íris. Ou a íris. Na base. No coração. E na base. Temos o caramelo. O âmbar. A camurça. Que lhe dá imensa piada. Fica sexy também. O almíscar ou o musk. E o tolu. Bálsamo de tolu. Não é? Como é que se diz em português? Tolu bálsamo. É deliciosa. Eu adoro. Eu adoro. E como adoro. Eu já tenho dois frascos. Outro dia. Estava na internet. E o que é que eu descobri? Descobri isto. E o que é que é isto? É nem mais nem menos. Que a versão. Concentrada. Do Casablanca. Ele chama-se. Essence of Casablanca. Claro que é mais caro. É mais caro sim. Ele custou-me para ir 98 euros. Na notinho. Basicamente é o dobro do preço. Mas também. É muito mais concentrado. Dura muito mais horas. E projeta mais. Mas o cheiro é praticamente o mesmo. E as notas também são as mesmas. O meu nariz não distingue. Hum. Eu uso os dois juntos. Porque realmente este faz com que o outro dure mais. Não é? Ou claro. Usar este sozinho. Para quem não tem o outro. Eu recomendo mais a essência. Mas quem tem o outro. Pode gostar de ter o mais forte. Como eu fiz. Não é? É delicioso. Um perfeito gourmand. Para o outono e inverno. Com especiarias. Maçã. Delicioso. Experimentem. Procurem na notinho. Se tiver esgotado. Procurem no Amazon. Porque ele está muitas vezes esgotado na notinho. Está bem? Outro super doce. Que eu quando estarei a primeira vez. Nem consegui aguentar. É este. Que é o Le Concentré. Da Chabot. Este vasquinho é um mini. De trinta mililitros. É só os que eu tenho. Tenho quatro gourmands da Chabot. Todos mini. Claro. Quando eu quero experimentar muitos. Mais vale comprar os mini. Não é? Pois eu gostava muito. Compre o grande. Mas não vou comprar o grande. Porque eu tenho tantos perfumes. Que não faz sentido. Ter o grande. Só tenho os grandes. Quando eles não fazem os tamanhos pequenos. Normalmente. Aqui temos. Aqui é super 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 doce. Faz a mancha de leite condensado. Cheira literalmente ao leite condensado. Quando nós abrimos a lata. Aquele leite doce. Estão a ver? O cheiro do leite condensado é isto. Tem mais nada. Ele tem coco também. Onde é que estão as notas? É só leite. Tenho a impressão que as notas deste é só. Leite, coco e caramelo. Mais nada. A primeira vez que eu cheirei. Eu disse. Ai lá. Eu não consigo usar isto. Isso parece que eu entornei uma lata de condensado. Por mim abaixo. Mas agora. O meu nariz já se habituou. Ó o cheiro. O perfume. Cheira a leite condensado. Sim. Com um bocadinho de coco. E isto é ótimo para usar com outras baunilhas. E claro. Tem que ser para muito frio. Porque para tempo a menos. Eu não aguento isto. Acho enjoativo. Para tempo. Agora está a menos o tempo. E eu não aguento isto agora. Só vou aguentar isto. Lá para dezembro. Agora ainda não. Ainda estamos em outubro. Fino de outubro. Ainda é muito sticky sweet para o meu gosto. Isto é para frio. Está bem? Para as meninas golosas que gostam de comer leite condensado à colher. Porque eu tinha uma amiga que comeia leite condensado à colher. Ai. Como é que tu consegues comer isso? Eu nunca consegui fazer isso. Não sou assim muito golosa. Mas o cheiro é ótimo. Realmente é super doce. É mesmo. É incrível como é que eles conseguem pôr o cheiro do leite condensado no perfume. É incrível. É tão engraçado. Enfim. Vamos continuar. Outro perfume com caramelo. Que por acaso não tem o caramelo listado nas notas. Mas eu tinha que o trazer para o vídeo de hoje. Porque ele chama-se Caramel Days. Da marca Crayon. É uma marca lá de cima da Suécia. Do norte da Europa. E ele não foi caro. Eles custam a volta dos 55 euros por aí. Eu tive 10%. Toda a gente tem os 10% na primeira compra. E este é o frasco de 50. Eles vendem o frasco de 100. E é ótimo. É um caramelo bem leve. Bem, eu estou com as mãos todas gordurosas do God Bless Cola. Que eu estive a esfregar aqui na mão. Tenho a mão toda brilhante. Isto é tipo um óleo. Eles não dizem aqui óleo. Diz extra, extrait de parfum. Não diz óleo. Mas isto é completamente óleoso. Por isso é que serve de base para os outros. Pois, este é um das pipocas. Está mesmo super brilhante. Conseguem ver a minha mão? Super brilhante. Ou não? Eu acho que não. Na câmera não dá para ver. Então, falando agora do Caramel Days. Ele tem, no topo tem a nota do coco e a laranja brasileira e a mandarina. Muito ó de leve. Eu apanho aqui os cíticos muito ó de leve. Depois, no coração temos o frangipani, o jasmim e o heliotrópio. E depois na base, a baunilha, o ambroxá e o cacau. Porque eu por acaso apanho um bocadinho um ligeiro achocolatado aqui. O caramelo achocolatado. Ou uma trufa de caramelo. Assim uma coisa, estão a ver. É ótimo. Também se apanha aos florais aqui. E é um bocadinho atalcado, se calhar por conta do... Como é que se chama? Do heliotrópio, não é? Mas ele é ótimo. Caramel Days. Não tem caramelo listado, conforme eu vos disse. Mas, no entanto, o cheiro... O cheiro é muito a caramelo. Incrível. Pronto. Não sei se é a sugestão. Se é por se chamar Caramel Days, cheira a caramelo. Pronto. E agora o que eu vos quero dizer é que... Tenho aqui este. Onde é que está a tampa? Oi. Está aqui. Tenho aqui este, que é o... O Cheirosa 62. Se gostam muito deste, e querem algo que dure mais, têm este. Para mim, para o meu olfato, este é completamente o dupe deste. Cheiro igualzinho. O meu nariz aqui não apanha... Não apanha... Apanha o caramelo, porque este é caramelo também. Hum, está ali quase. Não sei se eles imitaram estes. De certeza que imitaram. Porque este é o primeiro que aquele. Certo? Este é o primeiro, não foi? Eu não sei. Calculo eu que sim. Portanto, as meninas que gostam deste, mas têm pena que ele não dure, e mesmo o perfume, que eles têm um perfume disto, tem um perfume ou de parfum, que acho que também não dure a nada, segundo o que eu ouvi dizer. Nem sequer quis experimentar, não me interessa. Um caramelo salgadinho. Assim como um bocadinho de coco. Não sei o que é que isto tem. Ele é realmente muito irmão gêmeo do Caramel Days. Portanto, experimentem, não é cara à marca. Vão lá espreitar, têm os 10% na primeira compra. A seguir, outro super mega doce. Cheiroso. Que eu já te falei outro dia no vídeo das baunilhas. É o chocolate, não, como é que ele chama? Vanilla Cake. Exatamente. Bolo de baunilha. Da Montalha. Este é o de 100 mililitros. Este é literalmente, vou tirar aqui o travão. Vem sempre com este travãozinho. Isto é para golosas outra vez. Muito, muito, muito doce. Imaginem, uma coisa assim. Bem baunilha, bem sintética. Porque a Montalha e os perfumes com umas notas assim, são sintéticos. Os da Montalha são todos assim. O ADN deles, pronto, é assim. São todos um bocadinho sintéticos. Ou se gosta ou não se gosta. Eu gosto. Eu acho que isto é um sintético delicioso. Parece mesmo aquele concentrado de baunilha que se põe nos bolos. Não é? O estáto, ou como é que chama aquilo? Ah, eu acho que isto também tem... Não é este. Acho que isto também tem leite. Deixem ver as notas. Então, leite, sim senhora. Merengue. Baunilha de Madagascar, caramelo e amêndoa. Realmente, eu noto a amêndoa aqui. Imaginem um bolinho de baunilha com umas raspinhas de amêndoa por cima. Assim, meias torradas. E o caramelo, assim por cima. Imaginem o caramelo em cima do baunilha. É tal e qual. Muito doce, um bocadinho sintético. Mas no bom sentido. Experimentem. Conseguem no desconto encontrar isto abaixo do preço normal que é para aí 120. Eu comprei para aí por 90. Já não me lembro que foi aonde. Já foi há bastante tempo. Se procurar eu vou encontrar. Este não é dos mais difíceis de encontrar. Outra baunilha deliciosa. A caramelizar. Caramelizada. Que eu também já falei nos perfumes da baunilha. É este aqui que é o da marca The Seven Virtues. E é o Vanilla Woods. É delicioso esta baunilha. Também tem caramelo. Já não sei do papelinho deste. Não interessa. Vamos pôr aqui. Este é uma saída de pera. Que me faz lembrar. O La Belle do Jean Paul Gaultier. Porque também o outro tem a pera na saída. Caramelizada. Também. Portanto eles são bem parecidos. Ai eu adoro. Eu adoro este perfume. Eles só vendem estes frasquinhos de 50. E os travel sizes. Na Sephora Online. Eles na loja não têm isto. Mas online encontram. E também o kit da descoberta. Penso eu. Então Vanilla Woods. Só tem pera na saída. Rosa no coração. E baunilha. Caramelo e âmbar na base. É só o que isto tem. É delicioso. Se gostam do La Belle. Vão gostar deste. Claro que se calhar. Tenham o La Belle. Não precisam deste. Mas gostar é muito. Perfumos de baunilha. Com caramelo. E como eu. Gosto. E tenho várias. Tenho imensas baunilhas. Já sei lá quantas baunilhas é que eu tenho. Outro dia fiz um vídeo. De 20 perfumos de baunilha. Mas eu dava para fazer um vídeo de 50. 50 de perfumos de baunilha. Mas não dá. Não é? Vou fazer um vídeo de 2 horas. Posso é fazer a parte 2. Do vídeo dos de baunilha. Porque entretanto já tenho baunilhas novas na minha coleção. Desde que fiz o das baunilhas. A seguir. Outro super yummy. Yummy yummy. Que é o Sugar Leather. Que eu amo. Que é especiado. Com canela. Delicioso. Docinho. O açucarado. E ele apesar de ter Leather no nome. Não se assustem que ele não é muito. Não tem muito a nota do couro. Tem o couro. Mas ao leve. Lá por trás. Lá no cenário. Lá. Como se fosse o figurante. Estão a ver? Que está a passar lá por trás. Assim. Sem dizer nada. Não é o personagem principal. O personagem principal. Aqui. Para mim. É a canela. O açúcar. Ou o caramelo. Sim. O caramelo. Vá. E por trás. Tem aquela coisa. Parece camurça. É mais camurça. Para o meu nariz. Do que propriamente. Ai. Passou um carro. A fazer muito barulho. Mas não se ouviu. Na câmera. De certeza. Então. O Sugar Leather. Já não sei nem que pus. O papelinho. Está aqui. Que é daquela marca. Que eu adoro. Vocês já estão fartos de ouvir falar. Da Uninui Nomade. Este é o frasquinho de 50. Não são muito caros. Não são nada caros. Para nicho. Não são nada caros. Qualidade ótima. Então. As notas do Sugar Leather. São. Caramelo. Canela. Leather. Que é. Como é que se diz. O couro. Que a mim. Apanha mais. Camurça. Lábdamo. Como é que se diz em português. Lábdano. Acho que é ládano. E há miris. Que é uma resina. Pronto. São as notas dele. É delicioso. Já falei dele outro dia. Acho que sim. Já não me lembro. Em que vídeo. É que. Eu já não me lembro. Penso que foi no. Ai. Já não me lembro. Mas. Então. O que é que eu queria dizer. Este é. É do género. Parecido. Com. Não sendo o Dupe. É da mesma família. Do Angel Share. Estão a ver. Só que este não é boozy. Como o Angel Share. Nem tão forte. É bem mais versátil. E mais a onda daquele da Zara. Sun Desert at Sunset. É mais a onda desse. Só que este neném é nicho. E o outro não é. Mas eles são bem similares. Então tem dinheiro para este. Com o da Zara. Sun Desert at Sunset. Tem a canela. Tem especiarias. Tem o açúcar. Mas não tem o álcool. Que o outro. Da Killian's. O Angel Share. Tem a nota. Do rum. Acho que é rum. Ou conhaque. Já não me lembro. É ótimo. Delicioso. Uma canela docinha. É. Vai. Eu vou pôr aqui um bocadinho. Porque pronto. Assim como assim misturamos. Estar com maçã. Com pipocas. E com cinnamon buns. É uma coisa assim do género. Ai. Tão bom. Eu estou a cheirar a especiarias natalícias. Alguma coisa assim do género. Apesar de ainda não estarmos na época do Natal. A seguir outro muito famoso na comunidade. Outro gourmand famosíssimo. É o Lira. Da Casa Moratti. Da marca Zerjoff. Zerjoff. E este é o frasquinho de 30 mililitros. Aqui temos outra vez um gourmand. Parece um bolinho de laranja. Com uma nota aromática da lavanda. Tem o caramelo. Tem a baunilha. Vou-vos ler. No topo tem a laranja sanguínea. A bergamota e a lavanda. Depois no coração. Temos a canela. Nota-se bastante. A licorice. Que eu nunca sei dizer em português. Reglice em francês. E em português nunca sei dizer. Não é alfarroba. Mas é outra coisa. Eu nunca sei dizer a reglice em português. Oh meu Deus. Ah escrevam aqui embaixo. Porque está debaixo da língua. Mas agora não me vou lembrar. Não é alfarroba. É outra coisa. Reglice. Ou cinema. Licorice em inglês. Depois temos também o jasmin. Sim. Não noto muito flora... Flora... Eu não consigo dizer esta palavra. Floraidade aqui. Mas nota-se bastante a licorice. Por acaso. Por acaso. Eu até costumava comer quando era criança. A reglice. Nós na escola francesa dizíamos a reglice. Por isso é que eu não sei dizer em português. Natural. Não é? Nunca disse mesmo. Depois na base temos o caramelo. A baunilha. E o almíscara. Ou o musk. É uma... É sim. Ele não projeta muito. Não é besta. Mas ele aguenta bastantes horas na pele. E ele é mais rasinho à pele. Todos os gormons desta casa. Tenho quatro. Desta linha Casa Amorati. São todos assim. Muito suaves. Renta à pele. Muito elegantes. Estão a ver? Essa onda do... Não é beast mode. Não. Mas aguenta bastante na pele. Bastantes horas. Está lá o cheirinho. Só que é preciso ir lá com o nariz. E só sente a pessoa que está bem perto de nós. Não dá para sentir a um metro e tal de distância. Não sentem. Ah, outro dia usei este para dormir. Foi tão bom. Não sei porquê. É um cheirinho bem confortável. É um gormon bem confortável. Assim, aconchegante. Por isso é que eu gosto dele para dormir. Mas claro, gosto deste e gosto de outro. Uma data deles que eu tenho na mesinha de cabeceira. Outro mega, mega doce. Super doce. Super amado na comunidade agora. Está em alta. Toda a gente fala dele. Por uma boa razão. Porque ele é delicioso. Biancolate de Giardini di Toscana. Comprei o kit da descoberta. Conheci-os logo todos. Gostei deste. Gostei do Bora Bora. Gostei do Celeste. Eu gostei de outros. Mas eu só tenho este. O Celeste já está na wish list. Mas ainda não comprei. Também é bom. Gosto bastante. Mas este para mim é um número bom. É a coisa mais doce. Mais deliciosa. Se vocês gostam de gourmots. Que projetem. Este sim, projeta. Este é besta. Este é um gourmot que normalmente os gourmots vão ser porquê. Não são besta. Os perfumes baunilha não costumam ser assim. Beast mode. Mas este dura imensas horas e ele é alto. É loud. O Giardini di Toscana. Onde é que eu tenho o papel? Biancolate. Ele só tem nas notas. O caramelo. Ele é bastante até electrónico. Mesmo que não tenha o leite. A nota do leite listada não tem. Mas para mim, para o meu nariz é assim. Pronto. Um caramelo de leite. Estão a ver aqueles caramelinhos de leite? Toffees, não é? E depois tem o comarino. Como é que diz em português? É comarina. É comarina que se diz. E o... A nota do mel no coração. E depois na base temos a baunilha. E o almíscar branco. Ou o musk branco. É uma delícia. Se tem que gostar de perfumes bem doces. Porque ele é mega doce. A nota da comarina. Dá-lhe um certo twist diferente à baunilha. Porque isto é uma baunilha. É uma baunilha caramelizada com o twist da comarina. E parece lactónica. Não tem na nota do leite. Mas este é... Ah! Eu também já estou a combinar. E inventar umas combinações deste com outros. Os layerings. Que ficam ótimos com este. Depois eu faço um vídeo de layerings qualquer dia. Outro caramelo. Que também não é nada velho. Na minha... Antes pelo contrário. É bem recente. É o... Como é que ele se chama? Madeira. Madeira. Mas isto não cheira a madeira. Não. Isto só cheira a caramelo. E também tem a nota do leite de coco. Salvo erro. Bem. O frasco é super pesado. Este por acaso eu comprei. O de 100 ml. Eu queria o de 30. Mas estava esgotado. Eu queria o pequenino. Que era 90 euros o pequenino. E eu... Bom, tudo bem. Eu vou comprar o grande. Porque não é o pequenino. Isto é um delicioso caramelo. Docíssimo. E ele não projeta muito. Ele dura bastantes horas. Mas é mais renta à pele. Não é como o Biancolate. É mais renta à pele que o Biancolate. Mas é doce como o Biancolate. As notas deste são. Caramelo. Baunilha. Coco. Não é leite de coco. É mesmo coco. O outro é que tinha o leite de coco. O musk. Notas florais. Flores wildflowers. Flores selvagens. Não sei o que eu quero dizer com isto. Mas tudo bem. E flor de pêssego. Flor do peçogueiro. Eu não o noto assim. Por aí além de floral. Só noto caramelo com coco. E açúcar. É o que eu noto aqui. Não noto nada floral. Mas pronto. Está bem. Querem o perfume de caramelo. Aqui tem o perfume de caramelo. É aquele cheiro a caramelo. Enquanto que há aqui outros. Que têm o caramelo nas notas. Mas não são só perfumes de caramelo. Não é. Como o... Como o Coutier. Enfim. Como o do leite. Que só cheira a leite condensado. Não cheira a caramelo. Este cheiro é um bocado a caramelo. Este cheiro é bastante a caramelo. Enfim. Este aqui é completamente caramelo. Para o meu nariz. Porque esse chama-se de caramelo. Em vez de madeira. Ele tem caramelo. Tem baunilha. Coco. Almiscar. E os florais eu não noto. Realmente. Não sei porquê. Não noto. Pronto. Super gourmand. Super doce. E delicioso. Mais um gourmand. Que vale a pena conhecerem. Se quiserem muito. Ter vários perfumes de caramelo. Agora vem outro. De uma marca ótima. Que eu adoro. Que é Navitus. Que ele é. Chamado. Chocolate Queen. Feita em colaboração com a Gabi. Que é youtuber. Muito querida. E ela fez aqui uma bomba de um perfume. Oh. É uma categoria de um perfume. Isto não é só um perfume de chocolate. Básico. Como eu tenho tantos perfumes de chocolate. Que só cheiram a chocolate. Não. Este tem muita delícia aqui dentro. Tem doce de leite. Tem baileys. Que é o licor de creme. Irlandês. Ai. É tão bom. Tem. O que é que tem mais? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Ele é bem. Não é nada linear. Ele tem muitas camadas. Ah. Aquilo não é extremamente doce. Como o Biancolate. Ou como a Madeira. Ou como o Casa Blanca. Que são docíssimos. Este é doce sem ser demasiado. É. Ele é especiado. Vou-vos ler as notas destas. Ele é achocolatado. No topo tem o chocolate preto. E a avelã. Que por acaso nota-se imenso. Eu adoro. Esta nuttiness é ótima. Imaginem umas avelãs torradas. É isso que cheira. E depois tem o doce. Doce de leite. No topo. Ai meu Deus. Já me estou. Eu já estou a salivar. A sério. Dá-me vontade de comer qualquer coisa assim. Destas coisas que isto tem cá dentro. E depois no coração. Temos chocolate. Fudge de chocolate. E temos o tal Baileys. Eu já tinha dito. Depois temos o caramelo. E a amêndoa amarga. Que também se nota bastante. Aquela amarguinha. Quase até parece. Aquele licor português. Que é a amarguinha. Amêndoa amarga. Como é que se chama? Acho que é amêndoa amarga mesmo. Porque isto também já tem o Baileys. Então é assim uma coisa licorosa. E um bocadinho amêndoa amarga. Estão a ver a ideia. Depois na base temos o Praliné. Outra vez outra nota deliciosa. Ai. É que são notas demais. Todas para comer. Já viram isto. Depois temos o absoluto da baunilha. A madeira de âmbar. E o sândalo. Madeira de sândalo. E já está. Este perfume. Vale a pena conhecerem. E eu dei o blind com este. Ele era tão falado. Teve esgotado imenso tempo. Imensos meses que eu queria. Este perfume. E teve completamente esgotado. Meses e meses e meses. Quando saiu esgotou logo. Depois. E depois eu tive meses já à espera. E quando ele voltou a estar em Stokio. Puma. Lancei-me logo. Vale a pena. Isto é uma marca da. Do Dubai. Dos Emirados Árabes. Paguei 20 euros de portes. Penso eu. Se eu tivesse comprado dois. Eu não teria pago portes. E eu na altura não quis comprar dois. Não me importei de pagar os 20 euros de portes. Porque já não temos que nos chatear. Na alfândega. Com desalfandegamentos e confusões. Dessas burocráticas. Pagando esses 20. Está tudo resolvido. Vem nos parar o embrulho. A casa. O pacote em casa. Portanto compensou. É cento e poucos euros. Mais os 20. Compensou. Agora é claro. Compensa mais comprar em dois de uma vez. Se quiserem gastar. Pronto. Duzentos e tal euros. Em dois. É zero portes. Vale a pena. Agora por falar em Navitus. Vem outra vez outro. Da Navitus. Que é bombástico. É tão bom quanto este. Eu não consigo dizer qual. Dos dois é que eu gosto mais. Este chama-se Raised Spirits. Também é dentro do mesmo género. Do Chocolate Queen. Só que este. Também tem o caramelo. É ótimo também. Só que este é uma nota muitíssimo interessante. Que é a nota da folha do pimento. Ou da pimenta. Sabe aquela... Red Hot Chili Pepper. Como é que se chama? É o pimento. Em português nós dizemos o pimento. Tem a impressão que no Brasil dizem pimenta. Nós chamamos do Piripiri aqui. É o Piripiri. Isto é a folha do Piripiri. Que dá aqui uma piada. A este perfume. Porque ele é doce. Especiado. E Buzi também. Porque ele também tem a nota licorosa de... O outro tinha o Baileys. E este tem rum. Na saída nota-se logo o caramelo. A folha da pimenta. Ou do pimento. E o rum. Nota-se imenso. Ai é tão bom. Meu Deus. A sério. Eu adoro esta marca. Estou com vontade de explorar mais perfumes desta casa. Não sei se compra o kit de descoberta. Porque não fica barato, não é? Com os 20 euros de portos. Mas mais vale se calhar eu comprar o kit. E mais outro com o blind. Eu não sei. Mas eu gostava de experimentar muitos. Há muitos que eu estou farta de ouvir falar. Nas youtubers que falam. Agora há um novo de mel. Mas eu não sou muito amante de mel. Por isso acho que não vou fazer o blind desse. Mas há outros com café. Há outros com... Há muitos que dizem que são maravilhosos gourmands. E não só. Tem outras coisas. Mas eu estou mais numa de gourmands ultimamente. Então. Já tinha dito as notas deste. Então. É o caramelo. A folha do pimento. E o rum na saída. Depois no coração temos o caramelo. Açúcar mascavado. Ou mascavo. Como dizem os brasileiros. E cana de açúcar. Portanto estão a ver. Extra doce. E depois na base temos o tabaco. Que lhe dá imenso carisma. Este tabaco também é adocicado. A folha do tabaco. Depois temos a baunilha de bourbon. A madeira de cachemira. E a oak. Como é que se diz em português? O oak. Boa sonha. Não traduziste isto. Oak. Carvalho. É. Carvalho. Tem uma base ligeiramente amazenada. Mas isto é um gourmand. Com aquela nota do pimento. Espetacular. Ai é delicioso. Recomendo imenso. É um dos preferidos. Eu só tenho quatro. Fomos desta marca. Mas estes dois. Eu também gosto do outro da Paulina. Que é o de cereja. Que é o. Usei há dois dias atrás. É o de cereja. Pronto. Agora já me esqueci do nome. Qualquer coisa. Ele tem o frasco preto. E estes dois tem o frasco igual. Por acaso. São os frascos castanhos. Os dois. Maravilhosos os dois. E por último. Só falta um. Que eu tinha 16 perfumes de caramelo. Para vos falar. Este já tem há uns meses. E é da marca Morph. E ele chama-se Desumano. Aqui temos um caramelo com coco. Eles têm flores. Têm flores. Têm jasmim. Mas eu não noto aqui as flores. Neste perfume. Só noto mesmo. O coco e o caramelo. O Desumano. Eu só não sei. Talvez notem um bocadinho as flores. Mas. O que sai mais à vista. Ao nariz. Neste caso. É o caramelo. E o coco. Então assim. Em background. Acho que é o jasmim. Não tenho a certeza. Deixem cá ver. Sim. Na saída. Temos o leite de coco. A mandarina. No coração. Temos o caramelo. As flores brancas. E o jasmim. E na base. Temos a baunilha. A fava tonka. Madeiras preciosas. Musk. E o âmbar. Se gostam de caramelo. E de coco. Vão gostar deste. E este é bastante diferente. Do madeira. Que também tem coco. E também tem caramelo. Eu não sei porquê. Mas este parece mais doce. Mais caramelo. E este é mais coco. E menos doce. Porque este. Eu até usei este no verão. Apesar dele ser mais para agora. Porque ele é denso. Não é daqueles cocos de verão. Para mim este é um coco. Que eu usei no verão. Mas foi com outros. Mais frescos misturados. Porque para mim este é um perfume do outono. É um coco. Charuposo. Com caramelo. Estão a ver. Para mim este não é um coquinho. Na onda do. Como é que se desproteta o solar. E não sei o quê. Não. Para mim não é. Pronto. Tenho uma pessoa que já falei de todos. Não já? Já. Pronto. É assim. Acho que já está. Espero que tenham gostado do vídeo. Dêem um like ou um dislike. Subscrevam se ainda não subscreveram. E obrigada por terem assistido. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Bye bye.